Boa noite amigos do grupo Resgatando São José dos Campos, boa noite Edu Santos, boa noite Marcos Boa noite demais administradores e moderadores desse grupo fantástico que é o Resgatando São José dos Campos O grupo que eu sempre falo, sempre menciono nas nossas lives, o grupo que apesar de ter sido concebido, idealizado, concebido para resgatar, por isso não, resgatando a história e a cultura de São José dos Campos Transcende as fronteiras da cidade, hoje o Resgatando São José dos Campos abrange boa parte do Vale do Paraíba E por conta disso, também já para comunicar a quem estiver nos assistindo, nos acompanhando Diferente das outras lives, hoje eu estou fazendo a live aqui, iniciando, não em São José dos Campos, estou em Cachoeira Paulista Uma novidade aí, que até alguns tempos aí é algo impensável, estou no Recanto da Glória, casa de meus antepassados Aqui em Cachoeira Paulista, aqui em Cachoeira Paulista, no bairro do Embaú Uma casa centenária de 120 anos, onde eu passo aqui meus momentos para descanso, reflexão e práticas saudosistas Então sempre quando o Edu Santos, dependendo do tema, quando eu estava aqui em Cachoeira Paulista Eu não conseguia, porque eu não tinha acesso à internet aqui Hoje, agora, isso é possível Por enquanto é um teste, mas eu resolvi aceitar a incumbência da proposta de hoje 14 de novembro, dia do bandeirismo Ou dia, na realidade, dia do bandeirante E para nós compreendermos o dia do bandeirante, o que foi o bandeirante, quem foram os bandeirantes Nós temos que voltar no tempo e conhecer, assim, boa parte da história do nosso país, a história do Brasil Eu começo, então, de um período colonial Quando o Brasil, né, quando ele é descoberto O Brasil, ele fica durante 30 anos, desde 1500 a 1530 Digamos que como se fosse uma terra de ninguém Apenas algumas expedições de fiscalização, que é enviada de vigia Para combater, né, os corsários franceses que extraíam o pau do Brasil Mas a partir de 1532 Isso é fundada a primeira vila No Brasil, que é a vila de São Vicente Por Martim Afonso de Souza E a coroa portuguesa resolve, então, estabelecer o sistema das capitanias hereditárias Que nós já abordamos aqui em outras lives Que eram 15 faixas de terras Partindo da linha imaginária Do meridiano de Tordesilhas Ou ali em Tordesilhas, sentido ao litoral do Oceano Atlântico O sistema faliu De 15 capitanias, apenas duas prosperaram Que era a de Pernambuco E a de São Vicente Que depois, junto com a de Itanhaém e a de Santo Amaro Vai dar origem à capitania de São Paulo Mais tarde, província de São Paulo Atualmente, estado de São Paulo E Marcos Levy acabou de chegar Aí, exatamente Marcos Levy Uma hora isso ia ser possível Satisfação assistir essa live direto de Cachoeiro Paulista Você está onde começou a sua história Muito obrigado Marcos Levy Pois é, eu nem tinha Eu comentei com o Ido Santos Que talvez seria possível E está sendo possível Assim, quando eu estiver por aqui Eu não deixarei de estar Participando, contribuindo com as lives Mas é uma satisfação imensa Puxa vida, de Cachoeiro Paulista Agora, transmitindo a nossa live No Resgatando São José dos Campos E falando sobre a história do Bandeirante E assim como Marcos Levy Eu também concito a todos aí Que quiserem participar, opinar Eu sei que a maioria das pessoas Que vão fazer as opiniões São pessoas muito bem Digamos assim Eu falo capacidade assim É muito pessoas assim Bem conscientes Que uma coisa A pessoa emitir uma opinião Muito bem fundamentada Do que as chamadas As chamadas fake news E aqui não existe fake news Então, o Resgatando São José dos Campos É um grupo Já falei Já foi criado aí pelo Ido Santos Tem quase 80 mil Inscritos E é um prazer imenso Não apenas ser um membro do grupo Como sou um moderador Mas também estar contribuindo Com essas lives Mas voltando aqui Então, eu estava falando Das capitanias hereditárias Somente as duas Que prosperam E que é de Pernambuco São Vicente E falei o porquê, gente A coroa portuguesa Aí que está um pouco Do DNA da corrupção No Brasil, né Não se muda 500 anos de história De uma noite para o dia A coroa portuguesa Concedia terras Para donatários Esses por sua vez E vir de vir para o Brasil Nem sempre vinham E por sua vez Repassavam Essas lotes de terras Para outras Ou terceiras Ou quartas Pessoas Vamos dizer assim E o que cabia Ao donatário Geralmente os donatários Eram pessoas Da nobreza portuguesa Que vinham para cá Com O que tinha que Se virar aqui Com Tinha autoridade Para Distribuir Sesmarias Que era Concessão de terras Para o plantio Tinha Poder de vida e morte De decisão de vida e morte Sobre os colonos Principalmente Os indígenas Mas Fracassou Fracassou A tal ponto Que Em 1549 O sistema Das capitanias Ele é extinto A coroa Portuguesa Acaba Indenizando Os donatários Olha para vocês Terem uma ideia Indenizando Os donatários Que Nem sequer Desenvolveram Como deveria ser E é criado O governo geral Que concede Agora em Salvador Na Bahia César Lourenço Está Participando Boa noite César Lourenço Estou aqui agora Em Cachoeira Paulista Meu cara Hoje estamos fazendo A live daqui Direto da casa Dos meus antepassados Do Recanto da Glória Uma casa Centenária A casa nossa Tem 120 anos O César deve lembrar Quando eu comentava Na GM Da nossa Humilde Residência rural Que eu gosto de mencionar Então meus caros O governo geral Primeiro foi com Tomé de Souza Foi devido ao Arte da Costa Que também foi um fracasso E depois foi com Mendes Sá Mas é justamente Nesse período Que Começa a ser Estruturada A economia Do A monocultura A economia açucareira Dos engenhos de açúcar Do Nordeste Principalmente A capitania Que mais prosperou Que é de Pernambuco E as capitanias Dessa região mais ao sul Ficou aqui um pouco Que Adeus dará Ou seria a parte Mais pobre Da colônia Do ultramar Em 1580 Tem um episódio Da Da União Ibérica Que um rei português Dom Sebastião Portugal tem Esses títulos pomposos Dom Manuel Dom Manuel O Venturoso Dom João V Era o pacificador Mas é isso mesmo Dom Sebastião Era o desejado Então Um jovem Rei De 24 anos De idade Resolve Uma cruzada Contra os mouros E ele desaparece Na batalha Alcácer Quiber Em 1576 E como não tinha herdeiros O tio avô Cardel Don Henrique Que assume o trono português Esse por sua vez Falece em 1580 E o herdeiro mais próximo É justamente Felipe II Da Espanha Que pela força Das armas Pela força Do dinheiro Também Mas principalmente Das armas Anexa o reino De Portugal E as suas colônias Sob uma mesma coroa E esse episódio Da dominação Da União Ibérica Vai Trazer alguns Digamos assim Malefícios Para o Brasil Principalmente porque Na região nordeste Alguns inimigos Da Espanha Principalmente a Holanda Vai atacar Os engenhos de açúcar Primeiro na Bahia Em 1624 Depois É rechaçado Depois em 1630 Onde fica até 1654 Que é durante a fase Que nós 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 historiadores Chamamos de O Brasil holandês E nesse meio tempo O que acontece Com a região sudeste Ou seja As capitanias meridionais Se elas já estavam A Deus dará Continuavam A Deus dará mesmo E ao mesmo tempo Desde antes Da União Ibérica Durante E depois A coroa portuguesa Também a coroa espanhola Ela vai incentivar Expedições oficiais Que saíssem A busca Pelo sertão Adentro Para Ver se encontrava Ouro e pedras Preciosas Como os espanhóis Encontraram No México Ouro no México E prata Onde hoje a Bolívia Nas minas de Potosí Essas expedições Eram chamadas De entradas Muita gente confunde As entradas Com as bandeiras Fala que a bandeira É a expedição Oficial Não A bandeira não é As entradas Eram expedições oficiais Organizadas pelo governo As bandeiras É de iniciativa Sim E digamos assim Privada Ou seja Particular Principalmente Partindo da Vila de São Paulo De Piratininga Apoiadas pela Câmara Municipal Da Vila de São Paulo Nem sempre Tolerados Pelas autoridades Coloniais Mas como as autoridades Coloniais Estão mais preocupadas Com o açúcar Do Nordeste Aqui ficou mesmo Uma terra Digamos que Sem rei Há um adagio Popular da época Dizia o seguinte Que O O rei Está em Portugal Acho que eu Achei isso mesmo O rei está em Portugal O papa está em Roma E aqui mando Eu Tanto que Quando há o episódio Da restauração portuguesa Os paulistas Tentam fazer A Aclamar rei Amador Bueno Que recusa Quando Isso é crime De lesa majestade Mas Tendo as Entradas Vamos organizar As bandeiras E as bandeiras Gente Quando elas Começam A se Surgir Elas não tem Outra função A não ser De buscar Justamente O remédio Para os Seus males Que eles Costumavam dizer Era para escravizar Índios Ou seja A fase Do bandeirismo De preagem Mas antes De eu prosseguir Eu quero Ler para vocês Aqui A definição Do que está Aqui no site Aventura História Do que Os bandeirantes O movimento O movimento Do bandeirismo Então Aqui menciona Bandeirantes É a denominação Dada aos Sertanistas Do período Colonial Que a partir Do início Do século XVI Aqui é um pouco Contraditório Que na realidade Não foi bem no início Foi mais na Segunda metade Penetraram no interior Da América do Sul Em busca de riquezas Minerais Sim Claro Também faziam isso Sobretudo Ouro e prata Aqui está misturando Um pouco Com as entradas Mas os bandeirantes Também tinham Essa iniciativa De Esse objetivo De buscar ouro e prata Quando encontravam Para escravizar os índios Indígenas Para escravização Ou extermínio Das aldeias Mas também Foram contratados Vou falar mais um pouco Mais a gente Foram contratados Para exterminar Alguns quilombos Que é o caso De quilombos Dos palmares Contribuíram Em grande parte Para a expansão Territorial Do Brasil Isso é fato Além dos limites Impostos pelo Tratado de Tordesilhas Ocupando o centro-oeste E o sul do Brasil E foram os descobridores Do ouro em Minas Gerais Goiás E em Mato Grosso Aqui também tem Uma parte Que eles vão Mencionar A maioria dos descendentes A maioria dos bandeirantes Era descendentes De primeira e segunda geração De portugueses De São Paulo Já que O certo Seria o termo Falar o termo Miscigenados Mas é resultado De uma Miscigenação Mestiçagem E como eu sempre falo O Brasil Nasceu do estupro São de colunas Que violentavam As índias As mulheres indígenas E Marcos Levy Está mencionando A colonização brasileira Correu no litoral Com a exploração Do pó Brasil E a plantação Do cana de açúcar Exatamente O pó Brasil Os franceses Vinha à vontade Havia uma concorrência Entre eles E por conta Dessa É Desse roubo Do pó Brasil De Pindorama Onde Deve Primeiro As capitanias Hereditárias E depois A exploração Da cana de açúcar Isso mesmo Marcos Levy Início da exploração Então Muitos bandeirantes Eles não eram Só descendentes Portugueses Mas também Tinha castelhanos Cristãos novos Cristãos novos Aqui São judeus Fugidos da inquisição Que vinham Para os trópicos Além de alguns Casos de parentesco Genoveses Básicos Enfim Compunham Minoritariamente As tropas Segmentos de índios Escravos E aliados Os bandeirantes Também Eles exploravam As diferenças Não só eles Os portugueses De uma certa forma Exploraram as diferenças E rivalidade Que tinha entre as nações Indígenas Aqui no Brasil E Só não contaram Justamente na época Da confederação Dos tamoios Os tamoios Do Pinambás Eram aliados Franceses Mas os tamoios Depois da derrota Da França Antártica Os tamoios Conseguiram Algo inimaginável Para um Um povo Que seria Que era considerado Bárbaro E pagão Reunir Tribos Rivais De longa data Sob um único comando Para tentar expulsar Os portugueses Isso Isso aconteceu E claro Os tamoios Foram exterminados Até o último Combatente Mas voltando aqui No caso Da Dos bandeirantes Era sim Para escravizar índios Está muito mais Está bem detalhado Eu indico o filme Mas também É um filme Fantástico Quem não assistiu Eu assisti no cinema Na época E foi trabalho De faculdade É o filme A missão Com Robert De Niro Muito bom Filme excelente Mostra O filme foi Foi gravado Na América do Sul Na parte do Paraguai Do Mato Grosso Para tentar Reproduzir Mais fielmente Possível O que era O ambiente nativo Daquela época Na América do Sul Mas as bandeiras Alguns líderes De bandeirantes Desculpa O que está passando É a carreata Aqui tem isso também Carreata de eleição Que é o meio de eleição César Lourenço Menciona Que os bandeirantes Ao contrário Que aparecem No livro de história Andavam descalços E maltrapidos Era isso mesmo César Essa A criação Dessa imagem Do bandeirante Como Bonitão Bem trajado Isso é coisa Do século XX E também É obra De dois historiadores Paulistas Que eu vou falar Daqui a pouco Mas é isso mesmo Não é nada Aquela coisa Maravilhosa Que aparece Nos livros Didáticos Escolares Os mais antigos Os novos também Ainda tem Um pouco disso Ainda O Marcos Levy Menciona Que o objetivo Das explorações Era explorar O interior do Brasil Aprisionar os índios Destruir comunidades Colombolas E procurar Metais preciosos Exatamente E as bandeiras Elas De certa forma Até competiam Com as entradas Porque quando No caso Do Borba Gato Quando ele encontra O ouro Nas Minas Gerais Ele só vai Revelar Onde está O repórter das minas Dezoito anos Depois Que é um caso Envolvendo um crime De lesa majestade E Mas como eu estava dizendo Algumas Lideranças De bandeirantes Que entraram Para a história Como heróis Raposo Tavares Bartolomeu Buenda Silva Apelida de Anhanguera Pascoal Moreira Cabral Fernão Dias Paz Leme O lendário Caçador De esmeraldas E muitos outros Gerônimo de Barros Que foi A única bandeira Que foi Derrotada Por índios guaranis Mas enfim As bandeiras Partiu de São Paulo Tinha até Capelães Capelães Acho que não sei o termo Padres Vamos falar Padres Acho que é Capelães Que fala Eu cometei na graf E havia uma Uma coisa assim Acho que interessante Que isso na escola Nós não aprendemos Não é ensinado Nas escolas A igreja Como instituição Com suas ordens Religiosas Acompanhavam Os bandeirantes Padres Franciscanos Beneditinos Que iam combater Ou aprisionar Índios Defendidos Pelos jesuítas Os padres Acompanhia de Jesus Então é uma contradição Mas havia Essa rivalidade Inclusive Entre ordens Religiosas Ou seja Eles estavam A serviço Do caso Dos Chefes De bandeiras Como mencionei É É Autorizado Pela câmara Municipal As figuras Mais ilustres Da vida De São Paulo Regimentavam É Alguns Digamos assim Brancos Mestiços Só que a maioria Dos combatentes Era de índios Já escravizados Que por sua vez Eram inimigos Dos que eles Iriam escravizar E eles nunca Entregavam Óbvio né Nunca entregavam Uma arma de fogo Na mão do Dos índios Tinha aquela Aquele Aquela roupa Proteger das flechas Com couro de anta O gibão Tinha Isso é verdade Mas não era do jeito Que o César mencionou Não era igual Aquele retratado Nos livros de história E no museu Do Ipiranga também Partindo então Da vila de São Paulo Eles acompanhavam O curso Do Rio Tietê E do O cara O cara Vem mais sertão Adentro Buscando Prisionar Índios Quando não achavam Nas aldeias Os índios Também iam fugindo Iam direto Nas reduções Ou seja Nas missões jesuíticas Uma outra leve Começou a seguir Também Aqui pelo Vale do Paraíba Seguindo A margem direita Do rio Então Onde eles passavam Eles deixavam Eles adquiriram O hábito Dos índios De plantar Covas De mandioca Para depois Garantir o alimento Na volta E dependendo Do local Que eles paravam Iam sendo formadas Algumas pequenas Aldeolas E capelas E Algumas dessas Se tornaram As cidades Que nós conhecemos Hoje É assim Por exemplo Que é fundada Moji das Cruzes Antiga Moji Elevada a vila Em 1611 Depois Já no Vale do Paraíba Taubaté 1645 Guaratinguetá 1651 Jacareí 1653 Pindamonhangaba 1705 Isso mesmo 1705 E depois A vida de Lorena Que inclusive Foi o aniversário Da emancipação de Lorena 232 anos De emancipação política Qual o objetivo Dessas bandeiras Que vinham Para o Vale do Paraíba É atingir A garganta do Embaú Daqui Agora está escuro Mas daqui Da janela Eu consigo enxergar De dia Essa garganta do Embaú Passando Transpondo A Serra da Mantiqueira E já atingindo O Sertão dos Cataguases Deixa eu registrar aqui A presença da minha querida amiga A Denise Niki É esposo Meu amigo Preclaro amigo João Melo Boa noite Denise Seja bem vindo ao Resgatando São Jair dos Campos Hoje Direto de Cachoeira Paulista Direto do Recanto da Glória A nossa humilde residência rural Aqui Os meus antepassados Quando Os puris Que eram os habitantes Majoritários Aqui do Do Vale Eles foram retratados Como uns índios Sendo índios Lerdos Estúpidos Não eram nada Eles não tinham Índole belicosa Mas sabiam Se defender Então muito Quando os bandeirantes Vão avançando Eles vão Tentando que Tentar Fugir Vai para as fraldas Da Serra da Mantiqueira Alguns vão parar Em território inimigo Os cataguases E inimigos naturais Deles Também E Nesse Episódio Que Fernão Dias Que ele Recebe uma carta Do rei de Portugal Dom João Acho que é Dom João V Dom João V Dom João IV Eu não me lembro Concitando Os bandeirantes Óbvio Você tem uma ideia Os bandeirantes Eram proscritos Pela coroa portuguesa Mas Precisou deles Para fazer um serviço Como Precisaram também Com Domingos Jorge Velho Para exterminar O quilombo dos Palmares Que foi em 1695 O quilombo dos Palmares Durou mais de 100 anos O quilombo dos Palmares Durou mais de 100 anos Resistiu a ataques De tropas portuguesas Resistiu aos ataques De holandeses E Mas depois Precisaram O bispo de Salvador Que acabou Acediando o encontro Domingos Jorge Velho Que mal falava O lindo português Falava em engatão Que eu já mencionei aqui É Como o César Lourenço Mencionou No relato Do bispo de Salvador Andando descalço Maltrapilho Imundo E ele Junto com a sua bandeira Que destroçou O quilombo dos Palmares Já no condomínio Com o Fernando Dias Paes Neme Ele recebeu Uma carta do rei Solicitando seus préstimos Para buscar ouro E pedras preciosas Para sua majestade E o O domínio O domínio Não O Fernando Dias Ele encara aquilo Com a honra Ele já era Já Em idade avançada Ele vende As fazendas Que tinha em Santana e Parnaíba Esse é Santana e Parnaíba mesmo Até as Joias da esposa E se embrenha Ele passa Que em Pêro Vale Paraíba E o Marcos Levy Está mencionando Se possível Falar um pouco De classificação Finalidade dessas bandeiras Aprezadora Prospectora Sertanista De contrato E monções Não Não está errado Não Está perfeito Nessa fase Estamos falando Marcos Levy É de apresamento Nós chamamos de Preagem dos índios Quando eles encontram O ouro Aí começa aquele fluxo Para a descoberta Para garimpar o ouro É onde vai Redundar Na guerra Dos emboadas E depois Então é chamado De prospector Isso mesmo O sertanismo Ele acaba agrupando Tanto as bandeiras Como as entradas Que muitos integrantes Das entradas Embora fossem De expedições oficiais Faziam o mesmo papel E outras Acabavam se estabelecendo Num determinado local Que melhor lhes aprovesse E as monções Que eu vou falar daqui a pouco Seria a terceira fase Das bandeiras Depois da guerra Dos emboadas Que aí eles vão Seguir o curso Do Tietê Até onde vão Quando descobrem As minas De Mato Grosso Minas de Goiás Então Mas não está errado não Sua classificação Está perfeita Então o domingo O Fernão Dias Paz Desculpa O Fernão Dias Paz Ele passa Para essa região Aqui do Vale Do Paraíba Aqui minha casa Ela fica em frente A Estrada Real As bandeiras Passaram aqui Eu aprendi isso Ouvindo isso Do meu avô Desde criança Então eu já tenho Isso na mente Depois eu vou estudando Então nós vamos Fui confirmar tudo Isso que o meu avô E lendo também Obviamente Meu avô era um autodidato Me orientou em tudo E o Fernão Dias Ele vai E chega no Rio das Velhas Ele é cometido De algumas enfermidades Que se chama malária E ele encontra Umas pedras verdes Que ele acreditava Ser esmeraldas Por isso o nome dele O Caçador das Esmeraldas Essas pedras São levadas Para São Paulo E Foi verificar Apenas Eram apenas Turmalinas Mas o genro dele O genro dele O genro de As autoridades Só que Tem um emissário Da coroa Dom Rodrigo Castel Blanco Enviado Para verificar Essa descoberta De Fernão Dias E ele entra em atrito Com o Borba Gato O Borba Gato Assassina ele E assassinou Um emissário Do rei Crime de lésbio majestário Punida com a forca E ele se embrenha Junto aos índios Vive dos 18 anos Escondido Só que A voracidade A sanha da coroa Portuguesa E ter acesso As minas de ouro Falou mais alto E Borba Gato Ele é inocente Ele recebe o perdão Um indulto real Ou seja Do próprio rei Com a condição De revelar O local das minas E mais Ele é promovido A guarda-mor Das minas Ou seja É um crime Sem castigo Um crime Que nunca foi punido Pelo contrário O cara ainda foi Promovido Enquanto isso Desculpa a expressão O pau está rolando E ainda está comendo Entre as outras bandeiras Que continuam Em outros rincões Da América do Sul Incomodados Com o ataque Às reduções jesuítas De Taip Do Itatim Entre outros A coroa espanhola Ela autoriza Autoriza Os padres jesuítas Principalmente Montoya A armar os índios Com poder de fogo Em mil Isso é antes Da descoberta No ouro Em 1648 A bandeira De Jerônimo De Barros Ela é destroçada É refreado Um pouco O ímpeto Da caça Aos índios Então Os bandeirantes Eram invencíveis Entravam Matavam Decapitavam Violentavam Escravizavam Destruíam Aldeias Inteiras Então não era nada Dos heróis A qual eles foram Alçados E sim Até meus livros Mais antigos Relato eles Como o que eles Sempre foram Assassinos Vis Párias Do reino De Portugal Mas quando Quando convinha As autoridades Era contratar Para fazer O serviço Sujo Borbagado Então Ele se torna O guarda-morda Das minas Só que As minas Agora pertencem Ao rei E ao rei Quanto mais garimpeiro Estiver extraindo Melhor É onde começa a vir Pela través Do vale do rio São Francisco Ao norte Na divisa com a Bahia Alguns portugueses Chegaram até vender Engenhos E de outras localidades E os paulistas Então os donos Das minas Os chamam De Emboabas Então não demora Muito para começar Os primeiros atritos Isso em 1700 Começou em 1709 Estoura a guerra Dos emboabas Que dura Praticamente Dois anos E Dom João V Chega a fazer Uma proposta E eles Não aceitam Os paulistas Não aceitam E ocorre O episódio Do capão Da traição Quando uma tropa De bandeirantes Eles depõem As armas E Faltando com a palavra Eles são mortos Os emboabas Os assassinos Os números variam Alguns falam 300 Mas o No livro do Júlio José Cavenato Que bandeiriza Nominação e violência Fala que Aproximadamente Entre 80 e 100 Paulistas foram assassinados No capão Da traição A notícia Se espalha Na cidade de São Paulo É arregimentado Um contingente Liderado por Bendamarau Coutinho Desculpa Amador Bueno da Veiga Para vingar Os mortos Do capão Da traição E em Guaratinguetá Na vida Guaratinguetá O vice-rei Do Rio de Janeiro Fica sabendo E manda Uns emissários Ao encontro Para evitar A continuação Da guerra A continuação Do conflito Deixa eu registrar A presença aqui Do prezado Amigo Novo escritor Thander Delu De São Bento Sapucaí Ah é São Bento Sapucaí Hoje eu estou fazendo A live daqui De Cachoeiro Paulista O Thander Então nós estamos Resgatando São José dos Campos Está aí São José São Bento Sapucaí Agora Cachoeiro Paulista E minha querida Tia Maria Auxiliadora De São Paulo Olha Dor Onde eu estou Na nossa casa Onde está aqui A nossa memória Nossas origens O Recanto da Glória Hoje Com a novidade Que estão transmitindo A live daqui Do Recanto da Glória Do Embaú De Cachoeira Paulista Então meus caros A guerra Os paulistas Repudiam A oferta De paz Das autoridades Portuguesas E marcham E marcham Para a região Das Minas Do Cerro De Sabará Congonhas Onde hoje Depois se tornou Vila Rica Só que O emissário Do rei Do rei Do Rio de Janeiro Ele avisa Os emboabas E os emboabas Depois eles tem Que enfrentar Os emboabas Os paulistas Eles conseguem As vitórias Contra os emboabas Mas depois Ele tem que enfrentar O que? O exército português Ou seja O bandeirismo Nessa fase Ele é Contido pela Força das armas Por conta De não terem Aceito A proposta De paz Feito por Dom João V Eles não só São derrotados Como perdem Os direitos Das minas Que eles descobriram É nesse contexto Que depois Quando vem aqui A visita Do conde De Assumar Que passa Pelo Vale Paraíba E já é Para efetivar A separação Da região Das minas Deixa eu ver O que o Marcos Levy mencionou aqui No fundo mesmo Os maneirantes Realizavam as expedições Por interesse próprio Ah é claro Riqueza e lucro Com os escravos Não pela obediência A corte Não é só humilde Opinião O Marcos É uma opinião Muito bem Embasada É isso mesmo É isso mesmo É riqueza Riqueza fácil Porque Para comprar O escravo Da África É esquisito Mencionar isso Por que Eles escravizavam Os índios Porque Estavam à vontade Estavam livres Mesmo um decreto Proibindo a escravização Dos índios Eles não estavam nem aí Gente Ah você vai ardendo Fogo eterno Eles não estavam Preocupados Se vai para o inferno O importante É ter alguém Para trabalhar Para eles Que naquela época O trabalho Braçal Ele era considerado Desonroso Viu Humilhante Então O mais pobre Que fosse um homem livre Se ele tivesse alguém A seu serviço Seria motivo de orgulho Para comprar Escravo da África Além de ser caro Que é monopólio Da coroa Tinha que pagar Taxa de importação Taxa Que eles chamavam De talha Para Para uma alfândega No Rio de Janeiro E que desembarcava No Rio de Janeiro Depois vinha Para Para as suas fazendas Tinha que pagar O dízimo Da igreja A igreja cobrava Também a sua parte O Estado cobrava E repassava a igreja Então era muito Caro É muito caro Então É isso que eles Queriam Lucro fácil E minha tia Está falando No Recana Glória Que está com saudade Aqui Pois é Logo logo Espera essa pandemia Passar aí Você estará de volta Aqui Deixa eu realizar a presença Da minha querida Nobre colega Monteiro Lobato Professora Bárbara Ribeiro Boa noite professora Hoje eu Vai lá né Eu estou aqui No Recanto da Glória Hoje eu estou fazendo Transmitindo a live Aqui de Cachoeira Paulista Um abraço a todos aí E a auxiliadora Está mencionando Assolava as aldeias E síndor Assolava Destruiu Uma mortandade Que não tinha fim Uma vez Perdendo o controle Das minas Por punição Eles perderam O controle das minas As minas foram entregues A quem já estivesse Ocupando No caso Os emboados Que saíram vitoriosos Em 1720 É criada A capitania É separada É oficializada A separação Das capitanias De minas de ouro E de São Paulo Os paulistas Perdem de vez O acesso Às minas No sertão dos cataguas Hoje Minas Gerais Mas em 1725 Pascoal Moreira Cabral Vai descobrir as minas De Goiás Depois De Mato Grosso É aí que O fluxo Muda Seguindo agora Pela Pela corrente Do rio Tietê Até o porto De Araritaguaba Hoje Porto Feliz Eles vão atingir As minas De É chamada Minas de Cuiabá E O fluxo Modifica As monções São chamadas Monções Que partiam Na época Das cheias Do rio Tietê Atingir depois Acho que A parte do rio Paraná Paraguai Acho que Rio Paraná E Para depois chegar Estabeleceu-se Então Uma nova Rota De comércio Uma nova Novas estruturas De poder Continuava escravizando Sim Continuava Mas não da mesma forma O bandeirismo Agora não está mais Naquela fase Apenas Para aprezar Índios E o César Lourenço Está mencionando Os escravos custavam Mais do que pagar Salário Ô César Com certeza Ele está mencionando Que os escravos Custavam muito mais Do que pagar O salário mínimo Hoje É verdade É Mercadoria É É um capital Investido Assim que eles Entendiam Absurdo Mas é Essa a realidade Então E tem algumas lendas Que foram Que criaram Por exemplo O primeiro São dois Anhangueras O Bartolomeu Bueno da Silva Pai e filho O primeiro Ele Teria colocado Dentro de um prato Álcool Isso aí Foi Apontado Como lenda Mas foi Confirou Mas confirmou Se foi um caso Acontecido É mais para Endeusar os bandeirantes Mas os índios Que não conheciam Algo Com medo De que os rios Ficam todos incendiados Ou chamaram de Anhanguer Que é o diabo velho E vou registrar a presença De Luciana Corrêa Nunes Boa noite Luciana Hoje Estou aqui Transmitindo a live Sobre o dia do bandeirante Estou transmitindo direto Do Recanto da Glória No Embaú Cachoeira Paulista Hoje Resgatando São José dos Campos Aqui Ao mesmo tempo Resgatando Está em São Paulo São Bento Sapucaí Monteiro Lobato São José dos Campos Também obviamente E agora aqui E onde eu estou falando De Cachoeira Paulista O Raposo Tavares O Raposo Tavares É o É outro Uma figura Digamos assim Mítica Podemos dizer Que Devassou os sertões Chegando até Nas cordeleiras Dos Andes Ficou três anos Fora Longe Dos seus familiares Quando ele volta Ele Nem Não é nem Reconhecido Pelos seus familiares As monções Que levar Para o Via Fluvial Remédios e alimentos Aos grupos De mineradores Exatamente Então Aí Quando começou A ter esse fluxo De extração E foi confirmado Que tinha também Pedras Preciosas Naquela região A coroa portuguesa Volta as suas atenções Agora então Para o Sudeste Já tinha de Minas Gerais Agora de Chamadas Minas de Cuiabá E as minas Depois de Goiás Também E claro A coroa portuguesa Ela vai agora Digamos assim Organizar Estruturar Bem essa rota Que foi no caso Das monções Das monções Pelo Rio Paraíba Rio Tietê Boa noite Senado Ah Obrigado Aqui realmente A minha tita presente Aí ela sabe Do que eu estou falando Aqui é um local Que É Exalo História principalmente Mas memória Aqui dos nossos antepassados Uma casa nossa 120 anos E é um prazer imenso Estar aqui Então hoje Transmitindo essa live Daqui Além de ser algo inovador Uma novidade Apenas o Edu Santos Sabia disso Que poderia Não dar certo Mas deu certo Que hoje à tarde Também já participei De uma De uma reunião Virtual Na Academia de Letras De Cruzeiro Falando sobre A transição da monarquia Para a república Amanhã É o dia da eleição Mas é É comemorada A proclamação Da república Gente Voltando a falar aqui Do bandeirismo Os bandeirantes Alargaram as fronteiras Escravizaram Mataram Estupraram Enfim Fizeram o trabalho Sujo Para as autoridades Sim Sim Mas depois Eles foram Alçados A condição De heróis E Maria Auxiliadora Mencionou É um santuário Da nossa família Exatamente É dessa forma Que nós entendemos Estar aqui Cada É que não tem como Mostrar a casa toda Para vocês Mas tem uma página Eu criei a página No facebook Do Recanto da Glória Convido a todos Ir lá Entrar lá E pode curtir E tem a parte Da nossa história Está lá Ofélia Vitória Acabou de chegar aqui Boa noite Ofélia Seja bem vindo Ao Resgatando São José dos Campos E Terezinha Alves de Castro Lá do Do São José dos Campos Mãe da minha Minha querida aluna Ana Clara Muito obrigado Pela presença A Terezinha Seja bem vindo Ao Resgatando São José dos Campos Hoje Excepcionalmente Daqui de Cachoeira Paulista A palavra é isso mesmo Santuário A Luciana também concordou Exatamente Aqui é um santuário Mesmo Um caso Voltando Dos bandeirões Os bandeirões Então são alçados A condição de heróis Mas isso vai acontecer Não é nem com a República Gente Eu tenho um livro Raro Que eu ganhei Do O César De lembrar dele Do Gummer Sindo Que foi Foi também Nosso supervisor No General Motors Eu ganhei um livro dele O livro A edição É de 1906 Mas a publicação Original É de 1860 Alguma coisa História Geral Do Brasil De Francisco Adolfo De Van Hagen Van Hagen Esconde de Porto Seguro Historiador Oficial Do Império Do Brasil E ele relata É claro Que ele Não podemos Não vamos julgar Ninguém Porque não podemos Julgar mesmo E o Van Hagen Ele tinha uma visão Representava a visão Da época Preconceituosa Tal Mas ele O que ele fala Dos Bandeirantes É Os Bandeirantes Os proscritos Súditos Inglórias Da sua Alteza A Luciana Concorda Toda vez que o Ed Fala Do Recanto da Glória Já recorda Ah sim Cruzeiro Então Então Marcos Hoje eu participei Na live Da Academia De Letras Cruzeiro Lá do Do querido amigo Eduardo César Vernet Então Aqui tudo junto E O caso aqui Vamos falar Cruzeiro surgiu Aqui no Embaú Aqui passou a pertencer A Cachoeira Paulista Em 1934 Então Ele está falando De Cruzeiro E aqui A origem de Cruzeiro É aqui o Embaú Mas voltando Então os Bandeirantes Foram isso mesmo Não tinha nada De heróis O que que aconteceu Tem o episódio Da Proclamação Da República Que amanhã Completa 131 anos A família imperial Era deposta E O Até então Quem escrevia Que falava Da história Do Brasil Os principais Relatos Eram feitos Por escritores Ou autores Estrangeiros Spixi Marzo Santiler Zaluar Maximiliano De Winwid Nossa Tem um nome esquisito Que escreveu também Tem uma série De Estrangeiros A exceção Do Warhagen Que Embora o nome Mas ele é brasileiro E a elite Paulista A elite paulista Já no bojo Da Da República Ela quer escrever A sua história A história Paulista Lembrando que Dom Pedro II Ele criou O IHGB O Instituto Histórico Geográfico Brasileiro A elite paulista Vai criar O IHGSP Instituto Histórico Geográfico De São Paulo Começa Assim Mas quem Que foi Os principais Fundadores De São Paulo Os principais Povoadores Começam A resgatar Do limbo Os bandeirantes Tanto que Alcântara Machado Escreveu Foi publicado Na ocasião Do quarto centenário O livro Vida e Morte Do Bandeirante Com desenho De José Oacho Rodrigues Eu tenho esse livro Um livro fantástico Mas não é a história Digamos assim Real Aqui lá Faziam o trabalho De Intelectuais Orgânicos Que pegam A própria História Original Ela O relato Documentos históricos Não só de Portugal Como dos documentos Oficiais do Brasil Relato Que os bandeirantes Eram Assassinos Salteadores Como que eu vou Maquiar Uma coisa Que não existiu Mas é isso Que eles fizeram E Principalmente Durante a revolução De 32 É que é aí Que vai ser criado O mito Do bandeirante A realidade Começou bem antes Com Afonso Descranhola Tuné Que era diretor Do Museu Paulista Nos anos 20 E filho De Alfredo Descranhola Tuné O Visconde Tuné Que escreveu Sobre a guerra Do Paraguai Mas o Afonso Descranhola Tuné Ele escreveu História geral Das bandeiras Paulistas Também tenho O privilégio De ter esse livro É um livro Para historiador É um manancial Por mais que nós Contestamos Criticamos Não concordemos E uma coisa assim Não concordar Não significa Estar julgando Não é o caso É que nós Temos outras fontes Comparamos Umas com outras Então Ali dá pra perceber Que o Afonso Descranhola Tuné Ele criou Começou A endeusar Os bandeirantes E colocar Num pedestal De que eles Não mereciam E na Revolução 32 Junta outro Historiador Que é Alfredo Ellis Jr Ele vai escrever A expansão Paulista E o recuo Do meridiano Tá falando sobre O meridiano Das tordesilhas A expansão Do território Brasileiro A partir A partir De São Paulo Então se nós Pegarmos Mapas antigos Da época colonial O território Paulista Gente Antes da Guerra dos Nemboabas Ele abrangia Todo o território Mineiro E ia na fronteira Com onde hoje É a Bahia Mais ao sul Com Paraná E depois vai chegando Ao Rio Grande do Sul Antes de ser criada A capitania São Pedro Do Rio Grande O nome antigo Do Rio Grande do Sul Mesmo perdendo O território Mineiro Eles descobrem As minas De Cuiabá A fronteira Paulista Vai ir até Onde hoje É Rondônia E aos poucos Os paulistas Vão perdendo E por conta Da desobediência No caso Da Guerra dos Nemboabas Com punição O território Paulista Vai sendo mutilado Pouco a pouco Isso explica Em parte Em parte Explica em parte Embora tivesse Outros motivos A revolta Dos paulistas Contra Getúlio Vargas Já no contexto Da República Já na época Do governo Vargas Usaram Claro O ponto de fundo Com uma A reconstitucionalização Mas o objetivo Era Além desse Era o outro Também Então O mito Do Bandeirante Eles começaram A desenhar O desenho Do Zé O Acho Rodrigues Fantástico Esse desenho Gosto dos desenhos Embora não Refletem a realidade Mas acho legal Que eu aprendi Isso na escola Com o Gibão Com o Bacamarte E Marcos Está mencionando Não é à toa Que muitas Das rodovias Aí ó Do sudoeste Do país Leva o nome Dos bandeirantes Anhanguera Raposo Tavares Fernandinho É isso mesmo Gente Essas rodovias Elas foram criadas No governo militar Que é uma coisa Que eu vou estar falando Aqui também Justamente Justamente Para resgatar Memorizar Os feitos Heroicos Desses bandeirantes Algumas até antes Do governo militar Mas para levantar Moral das tropas Paulistas Na revolução De 32 Foi criado Então Relacionado Soldado paulista O combatente paulista Com o bandeirante Do passado Então tem vários Tem livros Lá do Revolução de 32 Do Hernando Donato Que fala Desse épico Cartazes Da época Tem um Álbum de fotografia Que eu ganhei também Desse Que foi nosso Supervisor Do Gumercindo Álbum de família 1930 Foi editado Em 54 Mas relacionado Com a revolução De 32 Então cartazes De jornais Da época A figura do bandeirante Se interpondo A Getúlio Vargas Como se o estado De São Paulo Estivesse combatendo A figura do bandeirante Incitando os soldados Combatentes De 32 Avançai Sustentai o fogo A vitória é nossa E Luciana Correndo Tinha outra visão A respeito dos bandeirantes Considerava os heróis Desbravadores É Luciana Isso foi o que nós Aprendemos Gente Em sala de aula Eu não Eu falo Eu tenho Autonomia Tem professores Que vão falar A gente esquece Disso Não é nada disso Não Eu não faço isso Eu passo A história É assim Que é passado Pela história oficial Agora vamos Ao outro lado Então são visões Diferentes Mas na nossa época Não Era assim Que era passado Para nós E a auxiliadora Mencionando Bandeirantes Desbravadores Cruéis O que eles Sempre foram Então os desenhos Do Zé Eu acho Que eu mencionei Eu gosto Então foi criados Para vincular A imagem do Bandeirante Com o estado de São Paulo O estado do Bandeirante São Paulo É chamado A capital Bandeirante Gente Até Embraer Quando se instalou Em São José dos Campos O primeiro avião Foi o Bandeirante Então já está relacionando Com o passado Heróico Dos Bandeirantes Outra coisa também Que É Que eu esqueci Eles lançam Campanha do Ouro Ouro para o Bem De São Paulo Tem um vídeo No Youtube Que eu indico Para você Vou colocar o link Depois aqui Desse vídeo Que fala sobre A Revolução 32 Hernando Donato As Pazia Camargo José Murilo Carvalho Antônio Cândido Que não é historiador Mas é um Crítico literário Já falecido Ele diz o seguinte Os paulistas Conseguiram fazer Um amálgama De toda a sociedade Para como se ela fosse Uma classe só Então Desde O empresário O industrial O político Até a pessoa Mais simples O humilde Não se recusou A dar ouro Para o bem de São Paulo Gente Foi feita uma lavagem cerebral As pessoas tiravam Os antigos Usavam né Dente de ouro Tiravam dente de ouro Outros tiravam aliança E levavam lá No pátio do colégio Dos jesuítos De São Paulo Onde tinha uma figura Imensa De um bandeirante Bem trajado Conforme o figurino Elaborado Por esses dois Historiadores E para ali Aqui doem o ouro Para o bem de São Paulo Essa história Desse ouro Está mal contada Que esse dinheiro Não foi usado Para a defesa De São Paulo E outra coisa Quando termina A revolução de 1932 Getúlio Vargas Perdoa a dívida Do estado de São Paulo Ou seja Eles entraram em guerra Com o governo federal Combateram Perderam Pegaram o dinheiro Da população Em forma de doação De ouro E emitiram bônus Bônus de guerra Mas nunca foi prestado Conta desse valor Isso não é analisado Isso não é Eu só vi Dois Dois historiadores Que mencionam O José Murilo de Carvalho Que ele é ferrenho mesmo Crítico ferrenho O Eduardo Bueno No canal dele Do Youtube Eduardo Bueno Tem um Ele não é Historiador Jornalista Alguns torce o nariz Para ele Ele é um pouco Bem assim Ele vai meio que Na base do deboche Mas algumas coisas Tem sentido Que ele fala Ele também analisa E estou tentando Lembrar de outro Não tem mais um Que falou Sobre a campanha do ouro Que não Não vou lembrar agora Sei que São poucos Que abordam Essa questão do ouro Mas enfim Criou-se Esse mito Do bandeirante Herói Desbravador Garboso Como já mencionei Gente Pleno século 16, 17 Homens Com barba Parada Não existia isso Quando muito Alguns Com rosto Liso Barba feita Nem banho Eles tomavam O brasileiro E o português Só começou a tomar banho Mesmo Depois de ter contato Com os índios Então Higiene Era coisa Que passava longe E maltrapilhos Mesmo Usavam sim Como já mencionei Era uma coisa Bem simples De bom Para proteger Das frechas Muitas quais Envenenadas Que era a única arma Que os índios tinham Deixa eu ver O que o Marcos Levy Estou mencionando Pode Pode fugir Sim do assunto O Marcos Levy Pergunta Se pode fugir Do assunto Aproveitando A minha visita Em Cachoeira Paulista Recorda De uma das expedições Cruzeiro A Piquete Em Doutor Eu conheci Um bairro Chamado Quilombo Tem história Esse bairro É dentro de Cachoeira O Marcos Levy Você não está errado Não O bairro Do Quilombo Vou abrir o espaço Que eu achei legal A pergunta dele E a minha tita Ela vai Referendar Porque ela conhece Melhor do que eu Gente O bairro Do Quilombo Ele pertence A Cachoeira Paulista Está na divisa Com Piquete Eu estou atrás De documentos Antigos E de livros Mas pouca coisa Fala do Quilombo Foi chamado De Embaú Embaú Ou Embaú Mirim Eu cheguei A ver um documento Numa redoma Isso em 2004 Quando eu participei De uma palestra Com o saudoso Professor Pazin Essa palestra Foi feita No Museu Frei Galvão Em Guaratinguetá Nessa redoma Um documento Do século Dezessete Século XVII Era dezessete Para dezoito Está relacionado Com a origem De Piquete Minto Antes Na época Da mineração Antes Quando os bandeirantes Estavam passando aqui O que que era Aqui essa região Aldeia de índios puris Os primeiros Viajantes Passavam por aqui Apenas faziam Algumas trocas comerciais Alguns já eram escravizados Só que Em fazendas De Taubaté E de Jacareí Algumas fazendas Já começaram Já a Trabalhar Né Mundo assim Com escravos africanos Ou escravizados africanos O correto é falarmos Escravizados Pessoas líquidas Se tornaram escravos Fomos escravizados Alguns desses Conseguiram fugir E vieram para essa região Inóspita Até então Inóspita Coberta pela Mata Atlântica E se estabeleceram No local Próximo Ao chamado Rio Em Baú Que é o que passa Aqui nos fundos Muitos chamam Rio de Piquete Que na realidade O Rio Em Baú Ele é uma junção O resultado De uma junção Do Rio O Rio Piquete E o Jaracateá Então Quando algumas expedições Ficaram sabendo Que tinha um refúgio De negros fugidos Que era assim Que estava descrito No documento As autoridades Mandaram Expedições punitivas Entradas Com tropas De linha Estabelecida na capital Para desbaratar O quilombo Então ficou o nome Quilombo Eu não consegui Achar ainda Esse documento Não foi permitir Tirar a cópia Tinha uma professora Aqui A Dora Sabe A professora Ana Maria Barreiros Ela fez um trabalho Na época da faculdade Em Lorena Ela fez um trabalho Que envolve o quilombo Eu procurei Esse trabalho Nos arquivos Da faculdade Salesiana Em Lorena No colégio São Joaquim Não consegui achar Ainda tem alguns contatos Então Mas é realmente O nome do quilombo Porque realmente Foi O Refúgio De escravos Escravizados Fugidos Da fazenda Alguns falam De Taubaté Outros De Jacareí Que não existia São José dos Campos Ou seja Existe a aldeia Do Rio Comprido Ainda pertencente No caso A Taubaté Mas enfim Agora sobre a origem De Piquete Eu vou aproveitar E vou falar aqui É que quando começou A rota do ouro A coro portuguesa Colocava Os chamados Registros Por isso que tem nome Tudo lugar que tem registro É registro Para cobrança De pedágio Ou pagamento De taxas Não há outra Mantiqueira O registro da Mantiqueira Só que muitos No Brasil Tem muito disso Era chamado Descaminhos Os contrabandos Então eles começaram A descer Pela Serra De Itajiba Ou Serra Ou seja Itajubá Que é muito mais íngreme Para tentar fugir Da fiscalização E ali as autoridades Estabeleceram Um Piquete De fiscalização Que deu origem A atual cidade Piquete Emancipada Em 1892 De Lorena É isso aí O Marcos Levi Mas é o quilombo O bairro Já cresceu Um bocadinho Mas ainda continua Com aquele aspecto Bem bucórico Como ainda é O Embaú Mudou bastante coisa Aqui no Embaú Mas daqui onde nós estamos Está mais tranquilo Enfim Mas assim conseguimos Alguma coisa Sobre o quilombo Eu compartilho Com vocês Imagina Eu que agradeço A consideração Então meus caros Para não avançar Muito no tempo Aqui Uma coisa Que eu acho Assim Absurdo Alguém Me perdoe Se alguém Pensa ao contrário Eu respeito Perfeitamente Mas quando Nos anos 60 Eles constroem Aquela imagem De Borba Gato Em São Paulo Minha tia está aí Ela vai Graças a Deus Estou falando Se não me engano Foi em 1962 63 Aquilo lá Na realidade Além de ser algo De mau gosto É praticamente Um monumento Ao crime Gente Borba Gato Que fosse Não tenho O que justificar Mas não Borba Gato Porque se fosse Qualquer outro Bandeirante Mesmo sendo assassino Mesmo matando índios Mas é o sistema O sistema Não estaria Honrando Honrando Alguém Que prejudicou Que fez Matou Que era visto Como inferior Agora O Borba Gato Assassinou Um representante Do rei Então É um crime Sem castigo Deixa eu ver O que a minha tia Está mencionando Na ditadura Dos anos 60 Também houve Essa De cooperar Com ouro Ah sim Lógico que não era ouro Mas as pessoas Compravam uma aliança Um anelzinho Onde estava escrito De ouro para o bem Do Brasil A juventude Tinha esse anelzinho Exatamente A história Registra A história do Brasil Registra Três campanhas Envolvendo Essa questão do ouro A minha tia mencionou Que eu vou abrir um espaço Que eu acho legal O comentário dela A primeira foi O ouro para o bem De São Paulo Conforme nós registramos aqui Durante a segunda guerra mundial Quando o governo brasileiro Entra em guerra Ao lado dos Estados Unidos Inglaterra Contra o nazifascismo Há também uma campanha Para arrecadar fundos Isso não me engano Em 1943 E depois Em 64 Alegando Que o governo João Goulart Que nunca foi de esquerda Embora tenha sido taxado Como tal Alegando que o governo João Goulart Tinha quebrado o Brasil Por causa de uma hiperinflação O governo Castelo Branco Fez essa campanha Doou ouro para o bem Do Brasil E as pessoas recebiam Um anel Como prova De que contribuiu E muitos tinham Como ela falou Ela também teve Esse anel Enfim Campanhas Para Digamos assim Para ajudar O Estado A sanar Um problema Que não era nosso É problema E é falta de Como dizem Alguns políticos Falha de gestão Falha de administração Hoje eles fazem De outra forma Hoje quer cortar Salário De servidor Ou como fez O governador De São Paulo Um desconto Aqui não é desconto É roubo Na aposentadoria De quem já contribuiu Então Fica aí Mudo-se apenas O cenário Mas as práticas São as mesmas Mas voltando aqui Falar do Borba Gato O Estado Borba Gato É um absurdo É Vamos dar um exemplo Aqui Não vou citar o nome Mas vamos pegar Um Traficante Ou um líder De uma milícia Que tem assassinado Alguma figura Política Do Estado E fazer uma estátua Para homenagear Foi a mesma coisa O Borba Gato Ele não era Nada diferente Dos seus Seus pares Bandeirantes Mas assassinar Um emissário Do rei Que foi Estava cumprindo O serviço dele Para fiscalizar Ah mas o A coroa portuguesa Era em Eu tinha um apetite Voraz de imposto Tinha mesmo E hoje Qual a carga tributária Que nós pagamos Gente E ainda assim A classe política Acha pouco Quer aumentar Então É muito complexo Agora erguei Uma estátua E outra coisa A estátua do Borba Gato Não foi no governo militar É isso que eu acho incrível Não foi no governo militar Não foi na ditadura Foi antes Eu não tenho certeza Se foi em 1962 E 1963 Está lá Até agora Até agora O recente Há alguns protestos Como aconteceu O mundo afora E acharam Que iam derrubar Aquela estrada Eu não vou dizer Que deva derrubar Porque Eu acho que é o seguinte Tem que manter E fazer Falar o que é verdade Olha Está aquela estrada Aquela representa Isso representa aquilo Mas enfim E amanhã 15 de novembro 1889 Chegava o fim A monarquia no Brasil O Edu Santos Me fez a sugestão De fazer essa live Amanhã Mas Eu vou Eu não estou Acontece de fazer amanhã Porque eu vou trabalhar Na eleição Aqui em Cachoeira Paulista Então Seis horas da manhã Eu já tenho que estar na escola Eu não sei Que hora que eu vou sair de lá Então Eu não vou garantir Que eu vou fazer essa live Amanhã Aqui em Cachoeira Paulista Provavelmente Eu vou fazer essa live Já Na segunda-feira Quando eu estiver de volta A São José dos Campos Mas garanto para vocês Outras lives Irão ocorrer Daqui de Cachoeira Paulista Porque Deu certo Eu gostei Da experiência Fantástico Ainda mais estar aqui Como a minha tia disse Um santuário Da nossa família Então meus caros 21 horas e 10 minutos Eu já estou Eu falo que não estou Eu estou Eu estou Eu estou Eu agradeço A participação De vocês Eu evito O máximo De falar Política Ainda mais é Política partidária Política A política É uma ciência Eu costumo dizer Eu falo isso Inclusive para os meus alunos A política Ela é uma ciência A política É a arte A discussão Na polis Na história Da democracia A grega Então O brasileiro Fazer política Ele está fazendo Política Política como ciência Agora quando vai para a política partidária Não dá Política partidária Ela é imunda Ela é suja De quaisquer espectros ideológicos Vamos deixar bem claro Então Mesmo assim Amanhã Eu desejo a todos Que vão votar Que votem consciente Seja neste Naquele candidato Que vença O melhor Mais votado E aqueles que vençam Que saibam honrar Os votos Que eles serão conferidos amanhã Seja para o prefeito Seja para o vereador Mas amanhã Eu vou estar trabalhando Muito obrigado Tenha uma ótima noite Um bom descanso Foi muito bom Falar com vocês Daqui De Cachoeira Paulista Por isso que eu Não tinha citado Apenas o Edu Santos Sabia Obrigado de coração Vou dar uma descansadinha agora Tchau gente Abração Até a próxima